Agora, e você de casa quer aprender a fazer bonecas de EVA pra decorar, pra enfeitar lembranças de festas infantis, por exemplo? Pra nos ensinar, gente, eu recebo a Geise Cristina. Oi, Geise! Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa Vitrine Revista. Aliás, quem me falou muito sobre você é a Letícia, tua amiga. Ah, sim. Muito amiga mesmo. Letícia do Galpão Melori, né? Isso. Muito amiga? Muito amiga. Agora, de onde você é, hein, Geise? Eu moro no Jardim União da Vitória. No União da Vitória faz tempo? Isso, faz. Faz uns 15 anos, mais ou menos. E há quanto tempo você elabora essas bonecas que são lindas? Faz mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio? Isso. Eu comecei fazendo o aniversário da minha filha, porque eu queria elaborar alguma coisa diferente, aí eu comecei a fazer pro aniversário dela de um aninho, aí eu me apaixonei e comecei a fazer modelos diferentes. E escuta, você vai ensinar a gente a fazer essas bonecas lindas hoje? Vou sim. Qual que você vai ensinar a gente, hein? Olha, eu vou ensinar a fazer... Aqui tem pra todos os gostos, né? Essa aqui, isso. Tem loirinha, tem a morena, tem a de cabelo mais castanho, a ruivinha. Isso. Tem pra todos os gostos, né? Isso. Aí fica da cor da pessoa, né? Fica o gosto da pessoa. O que é que nós vamos usar de materiais pra fazer essa boneca? Essa boneca do meio que hoje nós vamos fazer, viu, meninos? Isso. Olha, eu vou fazer essas que eu vou usar o EVA lilás, o EVA rosa, vou usar EVA preto, verde, CDs, caneta de tecidos, cola instantânea, bolinha de isopor número 40. Bolinha de isopor número 40 pra fazer o cabelinho? Isso, três bolinhas. EVA preto. Preto. Três bolinhas número 40. Mas se lá em casa eu tiver um EVA amarelinho, eu posso fazer uma loirinha, né? Isso, ou tiver um marrom, aí fica da cor que a pessoa quiser. E esses CDs aqui, esses CDs já foram usados, né? Isso, só que a pessoa descarta. Aí a gente, eu pego e colo dois. Eu colo dois pra ficar um pouco mais grosso. Certo. E eu colo ele com a cola instantânea, porque com a cola quente ele não cola. Então eu preciso da cola instantânea. Aí pra fazer as perninhas eu uso o palito de churrasco, que é o que a pessoa tiver, né? Eu uso o estilete pra cortar a bolinha ao meio. Aí eu vou fazendo e vou explicando. Ok, então. Me diz uma coisa, quanto que sai cada boneca pra gente fazer hoje, por exemplo? Olha, se for pra fazer, sai em média uns 4,50. 4,50, mas dá pra vender por 8, né? Dá pra vender por 8, daí fica o que a pessoa, o critério da pessoa, né? Se ela vê que o trabalho dela tá mais, um pouco mais difícil, aí... Porque dá pra fazer de outros modelos, dá pra fazer com tecidinho, então daí vai elaborando, né? Vai dar criatividade. Retalhinho que a gente tem em casa, né? Isso. Vamos começar, então? Eu trouxe os moldes já recortados, que eu ponho geralmente num papel mais duro pra ficar mais fácil de riscar no EVA. Pra cabeça eu preciso desses quadradinhos, cor pele, 12 por 12. Eu preciso de 3 porque eu vou usar pra fazer o pé e a cabeça. Ah, o pezinho também é metade de uma bolinha, né? Isso. Ah, então tá aqui o pezinho, metade, ó, cortou a bolinha ao meio, fez o pezinho. Isso. O corpo é um molde também, que eu já trouxe recortado. Aí a gente pega a cola instantânea, passa um pouquinho. Vamos passar a colinha instantânea. Gente, a Geise é uma verdadeira artista pra fazer essas bonecas. Você sabe que hoje vai ter uma boneca também no programa, né? Mas essa boneca até fala, menina. É, essa tá mais elaborada, né? A bonequinha Badu. É. Ó, daí a gente cola e ficou o corpinho. Aí a gente pega a roupinha, que eu tenho o molde depois quem quiser. Aí cola. Eu deixo a parte que eu colei pra trás, pra não ficar parecendo. Esse aqui, o que é essa parte aqui? É o corpo. É o corpinho da boneca, então. A sainha são dois círculos, um maior e um menor. Eu colo um em cima do outro. Aí quem tiver aquelas tesourinhas de picotar, pode fazer um enfeite ou se quiser liso. Vai da criatividade de cada um, né, Geise? Isso. Pra fazer essa sainha ficar em quatro, dá pra fazer com ferro. Mas eu uso o soprador térmico, que fica mais fácil, dá pra fazer mais frangidinho. Eu achei que aquilo ali fosse um secador de cabelo. É, parece, mas é um soprador térmico. Aí a gente aquece o EVA, a gente dobra ele em quatro, né? Depois que a gente fizer, a gente dobra ele assim, ó. Em quatro. Certo. E corta aqui no meio pra ficar essa parte do corpinho. Ok. Com o corpinho já pronto, a gente põe na roupinha. Põe na roupinha. Já estamos vestindo a boneca da Geise. Que nome que você vai dar pra essa boneca hoje, Geise? Então eu chamo elas de magrelinhas, porque tem umas maiorzinhas, né? Então eu chamo elas de magrelinhas. Ah, elas quase não estão comendo muito não. Aliás, você tem duas bonecas, né? Verdadeiras, né? Tenho duas princesas. Duas princesas. As minhas vidas. Ó, aí eu ponho a roupinha e eu pego o corpinho e ponho, né? Ó. Então eu tenho que pôr essa aí mais pra baixo. Aí eu vou vendo o tamanho. Aí eu colo, ponho aqui certinho. Você vai colar o corpinho agora. Isso, ó. Certinho. Aí eu viro, dobro uma ponta. Dá pra ver, né? Dá certinho. Passo a cola instantânea. Isso. E fecho. Fecha. Segura um pouquinho, porque... Tá quase pronto. Isso. Atenção, hein, gente? Aí eu pego. Aqui, deixo ela aqui e vamos fazer o pezinho. Eu trouxe os pezinhos prontos, porque ele dá um pouquinho de trabalho pra revestir o sapato. Mas eu pego o estilete, corto. Corta bem ao meio. Isso. Corta ao meio, porque ele já tá revestido. Isso. Aí vai da criatividade de cada um. É. Daí dá pra fazer sapatinhos diferentes. Eu já trouxe ele recortado. Aí eu pego as tirinhas, revisto, né? Depois eu colo, bonitinho. Eu faço o soladinho, porque essa cola instantânea, ela corrói o isopor. Então eu colo com a cola quente. Menina, cada ideia que você tem é em quanta criatividade. Aí eu vou pra cabeça. A minha cabeça também. Eu uso metade do EVA, cor de pele, metade preta. Aí eu tenho a minha franja que vai esconder esse acabamento aqui, que não ficou tão bom. Eu ponho um pouquinho de cola instantânea aqui. E já vai colar a franjinha da boneca. Que nome que você vai dar? Magrelinha. Magrelinha. Magrelinha é a bonequinha da Geise. Aí eu faço um pouquinho de cola instantânea. Aliás, gente, eu quero até passar aí o telefone da Geise pra todos vocês, hein? O telefone da Geise... Qual que é, Geise? 3343-3484. 3343-3484. Vamos colocar, então, na nossa tela? 3343-3484. É o telefone da nossa querida Geise. Se você também quiser aí, né? A gente vai fazendo, de repente, uma festa. Prestes a fazer uma festa, né? Isso. De aniversário. É, dá pra pôr de enfeite na mesa. Pronto demais. Isso. Ó, aí a cabeça tá pronta. Agora eu colo ela no corpo. Passo cola. Aí já fez a cabeça. Já estamos quase dando vida à magrelinha. Ó, centralizo ela. Colei a cabeça. Aí, olha. O cabelo. Olha que bonitinha. Que coisa mais linda, gente. Tá quase pronta, ó. O cabelinho eu pego um EVA assim, corto ao meio e colo as pontas. Com a tesoura eu picoto ele pra ficar esses coisinhas. Aí eu enrolo e ele fica assim, ó. Dá pra enrolar ele. Você vai enrolando. Eu vou fazer esse aqui, que é rapidinho. Certo. Olha que show, hein? Bonequinhas magrelinhas de EVA. Eu amei. Amei. Essa ideia das magrelinhas de EVA. Magrelinha, magrelinha. Aí eu pego o cabelo. Coloca lá em cima. Isso. Passo cola instantânea. Coloca lá no alto da cabeça. Isso. Ai, que bonitinha. Que fofa. Vamos mostrar aqui pro pessoal. E o próximo passo. Aí eu pego o palito de churrasco e quebro ele ao meio. Aí eu pego uma tira do EVA, cor de pele. Uns 15 centímetros. E enrolo. Eu vou enrolando ele. E aqui nós já temos o enroladinho, né? Isso. Aí a gente deixa ele aqui, ó. Deixa um pedacinho. Descadinha sujeitinho. Isso. Aí a gente cola ele lá dentro do corpinho. Passa cola instantânea lá dentro. Ok. Cola. Certo. Dos dois lados. Que bacana, Geise. Que fofura. Uma doçura. Uma doçura. Aí a gente pega aquele CD que eu expliquei, que a gente cola com cola instantânea. E com a cola quente a gente cola o EVA verde nele. Faz esse acabamento que é uma tirinha igual essa que você faz, pra não ficar aparecendo CD. Certo. Aí pega. Estamos finalizando já, né? Isso. A nossa boneca. Aí a gente pega o pezinho que já tá pronto e fura nele mesmo. Aí faz até um barulhinho, né? Um plop. Isso. Aí a pessoa vê como se ela vai ficar mais deitadinha, se ela vai ficar mais erguidinha. É, porque aqui tem de todos os jeitos, né? É. Tá ok. Aí tira e pega cola quente. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Vamos pegar cola quente pra colar os pezinhos na base. Aí eu tiro, porque eu fiz, ó. Aí eu só dou um pingo aqui pra o pé não ficar saindo. Certo. Gente, como é fácil. É fácil e bem rápido, né? E outra coisa, deixa a festa ainda mais bonita. A festa, a casa, serve até como item de decoração pra um quarto infantil. Imagina que coisa mais linda, gente. Isso. Aí a gente pega... Um belo item de decoração. A gente pega os bracinhos, que eu já deixei cortado, né? Pra nós ficarmos um pouco mais rápido. E cola. Faça um pouquinho de cola instantânea. Vai pra um braço. Cola. Depois o outro bracinho. Vocês estão observando que ela só tem o dedinho, né? Só tem o dedinho. O restante dos dedinhos, eles são todos juntinhos. Isso. Aí, tá pronta a nossa bonequinha. A gente agora cola com a cola quente aqui. E tá faltando olhinho, boquinha. Tá faltando narizinho. Você faz a caneta aí? Isso, com a caneta. Ai, que linda! Dá pra fazer bonequinha japonesinha, dá pra fazer de todo quanto é tipo, né? A gente pega aquela caneta que é permanente, aí a gente faz o olhinho. Daí cada um faz o olhinho do jeito que gosta. Do jeitinho que quiser, que gosta. Eu faço assim. Você tá de parabéns, Eugêise. Obrigada. Aliás, você deve ser muito conhecida, né? Aqui em Londrina, lá no União da Vitória. Nem se fala, então... Tá faltando agora, né? Então, é novidade ainda, né? Porque tem, mas são pessoas mais de fora que fazem, né? Exatamente. Tá tudo lindo. Aí a gente faz o rostinho. Ficou pronta? Ficou. Terminou. Aí quem quiser fazer esses enfeitezinhos pra pôr... Graminha, né? É, daí faz a graminha. Essas florzinhas de biscuit que compra pronta, põe. Olha, que lindo, gente. Que show. Olha aí, a florzinha. Ai, que lindo. Vou colocar lá na frente, a florzinha. Isso. Aí cola com a cola quente. Ai, tá finalizada a nossa bonequinha. Parabéns. E quem que veio hoje te prestigiar aqui, hein? Você trouxe a família toda, né? O meu esposo, a minha duas princesa. Como que é o nome do esposo? Antônio. O Antônio. E as princesas? Isso, as princesas são Isabelle e Yasmin. Isabelle e Yasmin. Isso. Mas quem que veio? E a minha cunhada Simone e a minha irmã Talita. Ai, que bom. Veio a família inteira prestigiar a nossa querida Geise. Deus te abençoe, viu? Obrigada. Abençoe essas mãos aqui, ó. Obrigada. Pra que você sempre continue fazendo essas lindezas. Obrigada. Pras nossas casas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Não, pra nós aqui é um prazer, você tá sempre convidada pra vir aqui. Ah, sim. Tá bom, Geise? Obrigada mesmo. Obrigada. Ô, Geise, você viu que tem uma boneca hoje, né? Lá na nossa culinária. Vi a boneca. Muito bonita ela. Bonequinha Badu. Isso. É, bonequinha Badu, gente. E essa bonequinha fala, essa bonequinha canta, encanta. É isso mesmo, gente.